Aqui, no Laboratório Project Factory, mergulhas na Internet of Things. Porque o futuro é o que tu quiseres experimentar. A computação física, os wearables, as smart cities, a realidade virtual e a realidade aumentada. O teu futuro, com as novas tecnologias, está aqui na Universidade Europeia. Conosco terás a oportunidade de usar estes drones nas aulas. Podes comandá-los. Podes usá-los para fazer vídeos e fotografias nos teus projetos. Gostas de desafios? És um líder no teu grupo de amigos. És o teu mioneiro das aventuras? Então junta-te a nós e torna-te um profissional na gestão de equipas e na gestão de projetos de sistemas de informação.